É isso aí galera, você viu que hoje foi feita aí na Câmara Municipal Queria falar pra vocês que é a primeira batalha, já foi praticamente hoje A gente precisa das 3 mil assinaturas todas com título de eleitor Tudo certinho pra entrar nos termos certinho da lei O doutor Marinho tomou a postura e ele tá aí à frente dessa situação Queria falar da galera dessa camiseta aqui, gente adorei essa camiseta, foi linda Hoje, por incrível que pareça, a gente viu lá esse lado do pessoal querendo caçar o prefeito Os vereadores, Rosi, Natan, Naldo, Elisângela e Paulinho Dias O Paulinho Dias na segunda vez botou pra que caçasse o prefeito Então eu acho que, só que hoje ficou bem claro a todos os vereadores A posição da população e a gente ama Ibiúna, gente Semana que vem tem mais, a gente precisa ir lá com força total com as assinaturas E que o doutor Rodrigo falou que ia acatar e também pra depois, pra tramitar na Câmara Vai ser muito importante, todos, todos, quem não foi essa semana, vai semana que vem Porque precisamos de todos, beleza? Eu amo Ibiúna, valeu galera, valeu Ivão, valeu Alecão, show de bola É isso aí galera, o pessoal da prefeitura tá tudo saindo já A gente vê que tão tudo subindo lá Então quer dizer, tudo errado Vieira sobrou, sem palavras, tudo errado O clamor de revolta do Memorado Parabéns a vocês que estão aqui Porque é dessa forma que se cria o Estado Democrático E é por isso que estamos aqui no plano Para que as pessoas não deixem de fazer compras E é isso aí 16. Eles saíram e o povo tá aqui, ó. Isso aí é um pouco de biura, mostrando a cara desse povo aí. E mostrando a realidade. Todo mundo revoltado, ninguém aguenta mais. Diários do Flow. Isso aqui é um pouquinho da verdadeira, ó lá. Acima de leis municipais, estaduais e reconstituição, existe o bom senso. E o bom senso vale pra tudo. Vale, inclusive, pra reconhecer o erro. E não é justo, não é plausível, não é digno que precise de 3 mil assinaturas pra continuar. É uma besteira. 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 Tem que reconhecer, sem besteira, que o povo não pode pagar. Que a lei é totalmente dúbia. Que tá muito alterado o valor. Ninguém consegue entender. Tá travando agora o governo. Vai travar porque ninguém vai pagar e tá bom. Não vai nem já não precisa. É só uma assinatura. Os prefeitos e os filiadores vão ter consciência de votar. Só isso. É isso. É, galera. A história foi feita. É deixar rolar e vamos ver o que vai acontecer. Deus sabe o que faz e que ilumine nosso caminho. Estamos aqui hoje numa sessão quente, né? Começando os trabalhos de vocês. Tudo bom, Naldo? Tudo bem? Tudo bom, Elisângela? Vereadores aí? A galera que eu gosto. Seguinte, gente. Que doideira hoje, hein, Naldo? O que é assim? Pedido de cassação do prefeito. Vocês levantaram. Foi em dois pedidos, né? É... Explica pra mim, assim, qual a sensação de estar entre a cruz e a espada? Vocês que... Passou. Passou? Bom... É assim, Daniel. É difícil, né? Porque eu sei que a população acreditou como eu acreditei. É... Acreditamos numa melhora da nossa cidade. E eu só fui favorável por quê? Porque realmente é a atual situação de se encontrar na nossa cidade. Hoje a gente não consegue contar com o transporte público. Hoje a gente não pode contar com o transporte escolar, certo. Hoje a gente não pode contar com o hospital, né? Ainda mais a situação do hospital, gente, porque é infantil. Aquela estrutura toda fechada. A clínica médica. Então, infelizmente, não teve como ser favorável. Não tem mesmo, né? É assim. A gente se sente na responsabilidade de contar pela população. É o que a população tem pedido pra gente todos os dias. É um socorro a nossa vida. Entendi. Naldo, o que que você pode falar disso? Então, Bruno. Como a Universidade já disse, né? Eu também gostaria de estar hoje, na primeira sessão do ano, debatendo um tema que trouxesse que ele pede o benefício. E não está sendo discutido uma possível cassação do mandatácio consecutivo. Porém, devido a tudo que tem conseguido nessa metade já da... Essa atual... É, já foi metade da... Dois anos, né? Estamos nesse ano, terceiro ano agora. É... É inevitável, né? Seria essa situação. E não tem como... E não tem como fazer listas grossas a isso. Por isso, tanto eu como a vereadora aqui, nós fomos favoráveis à abertura do processo. Fomos voto vencido. Foram... Dez... Dez a quatro. Dez a quatro. Né? Também tivemos uma possível cassação à abertura do processo pelo George Charles. Que nesse caso foi recusado pela... 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 De forma unânime. Sim. Até porque o assunto que se tratava eu... Assim foi meu voto. Não foi o assunto que eu julguei ser passivo de cassação, né? Não é anonimitado nesse artigo. Sim. Foi numa fala dele. Enfim. Mas, é... Temos muito que melhorar ainda, né? Torcemos para que o Executivo tome por um. E nós estaremos em cima. É... Fomos contrários ao aumento do IPTU. Somos contrários ao aumento do IPTU. Pela forma que foi feita. Existe uma iniciativa popular onde depende de três mil assinaturas para que se revogue essa lei. Se de fato chegar isso aqui em plenário. Eu já me comprometo a votar para revogar. Eu fui contra o aumento, repito. Fui contra o aumento que se viesse com esse pedido para revogar. Com certeza será acatado. Se o Executivo ver essa filmagem e também quiser mandar ele próprio. Ele pode mandar um projeto pedindo a revogação. Aí não serem necessárias as assinaturas. Com certeza será apreciado e espero que os demais criadores como nós, né? A gente teria favorável da revogação. Legal, legal. Só mais uma. Sim. É assim, eu quero deixar bem claro, Bruno. Que eu sempre, eu sempre conversei com o prefeito. Como dizia ele. A gente sempre teve portas abertas. Sim. Mas nunca como oposição. Nem hoje. Eu não sou oposição ao prefeito João Melo. Eu sou oposição às atitudes que ele vem tendo de um tempo para cá. Sim, tá? E sempre disse, isso é no meu discurso, que eu sou a favor da verdade. O que eu não achar que é verdade, eu não sou a favor. E como a organização que conta toda a municipalidade de membro, em relação à empresa de ônibus. São muitos problemas que a gente tem que tentar aclarar. Sim. E nós também temos responsabilidade. Eu não sou isso não. Eu não estou simplesmente apontando o problema. Nós temos que dar a solução. Sim. Mas temos feito a parte fiscalizativa, como a vendedora Rodrigo até que planou aqui, ainda no final da sessão. Sim. E nós temos que ter um público falado a respeito disso. É... Não concordamos com o que está acontecendo com o transporte coletivo. Entende? Né? A bagunça dos ônibus. Os horários não estão sendo mantidos. Ônibus é... Uma qualidade também, né? Você tem várias ligações, né? Estudantes não chegam na casa. Estudantes, sim, tiveram que andar 5, 6 quilômetros, né? Sem ônibus. Então, gente, não pode ficar dessa maneira. Legal, gente. Obrigado por falar comigo. Se Deus quiser, semana que vem a gente vem. E que seja uma pauta do IPTU falando do lado positivo do povo, né? Podemos convocar a população? Sim. Semana que vem, às 9 horas da manhã, a partir das 9 horas da manhã, nós convidamos que a população venha novamente na sessão, independente do tema que esteja debatido, para que a população saiba quem é que te representa aqui. Né? Porque aqui existem muitas cadeiras, hoje estava lotado. Existem sessões... Lá fora também estava lotado. Lá fora também estava lotado. Vocês vão ver depois, né? Filmar. O interesse da população pela política é o que vai dar um avante aí, o que vai dar o norte para que as coisas se acertem, né? Porque senão, quando ninguém vê, quando ninguém cobra, as coisas acabam saindo do ponto. Legal. Então, semana que vem estamos convidando a população a estar de novo na sessão, acompanhando o que cada vereador vota, o que ele propõe, qual é a opinião dele, qual é a opção dele. A democracia, cada um tem o livre arbítrio de pensar como queira. Porém, nós temos responsabilidade também nos nossos atos. Uma vez que nós representamos, não a nós, mas aí cerca de 80 vereadores. Então, venha ver o que o seu vereador faz. É isso aí, gente. Muito obrigado. Desculpa qualquer coisa, valeu? É isso aí, gente.